Música Depois da separação ela foi morar sozinha Eu também estou sozinho tocando a minha vidinha Não ando na casa dela e nem ela anda na minha Música Depois dessa passadinha a união perdeu brilhos Ela seguiu numa estrada e eu caminhei todos os trilhos E a justiça decidiu a guarda dos nossos filhos Música Eu fiquei fora dos trilhos depois da separação Ela também vive triste depois da desilusão E os nossos filhos só pensam em reconciliação Depois da separação da casa que a gente tinha Minha responsabilidade continuou como filha E eu ganhei duas despesas na casa dela e da minha Música Perdendo a mulher que tinha eu sucumbi no fracasso Música Sem receber seu abraço pra mim só existe quesilha Música A casa dela tem móveis e a minha, minha novilha E só restam nossos filhos na união da família Música Música Não chegou ser uma quesilha Não chegou ser uma quesilha a separação da gente Música Mas acho que é impossível vivermos conjugalmente Que ela é muito autoritária e eu sou bastante exigente Já eu não fui exigente da separação além Eu vou no lugar que quero e ela deve ser também Nosso compromisso é só com os filhos que a gente tem Música Nossa separação tem pouco tempo que se deu Música Os nossos filhos choraram muito mais que ela e eu Mas lágrima não ressuscita um grande amor que morreu Música